Música Fala ai você de casa, é o seguinte pessoal Eu encontrei um modo online aqui Você tem que ativar um portal Que fica dentro da sua casa Então é só você ativar esse portalzinho Que você entra aqui no modo online Já vou entrar aqui pra poder mostrar pra vocês agora Tu conseguiu entrar aqui, Marcelo? Comigo entrou, bicho atrasado Tu escolheu o espiga, foi? Então esse aqui é o modo online pessoal Qual foi o tipo de jogo que tu colocou? Tá dando um lag desgraçado aqui Dominação Ih, tem um robôzinho Esse robôzinho aqui é o pessoal que comprou o jogo que ganha Tu já viu esse robô aqui? O cara mata rapidinho com ele Tu nunca jogou Claro que tu tem que Tu tem que matar o zumbi, né cara? Tu é a planta Ih, a gente tem que defender isso aqui, cara Cadê o zumbi? Tu tem que atirar no zumbi, pô Aqui, tu aqui Cachorrinho Cadê o zumbi? É pra vir aqui e pra cá agora, né eles Ó, vou colocar um Ah, eu não posso Não posso cultivar nada ainda não Acho que é só na versão completa do jogo Tem um jarrozinho de planta É, tem um jarrozinho de planta Que você pode criar uma planta pra poder lhe ajudar na batalha, entendeu? Cadê o zumbi, cara? Pode ser, pô Não tem problema não A gente vê aí Olha aí, cara Os zumbis estão chegando aqui pela isqueira Olha o robôzão aqui Esse robôzão aqui é difícil de derrubar ele, cara Ai, derrubei aqui um Tu atira no zumbi, viu, pô Ai, não, não Bateu não Eu vou virar Tu tá ligado que tu tem Tu tá ligado que tu tem Os poderzinhos aí do lado, né? L1, triângulo e R1 Vai testando aí, pô Pra tu saber o que é Eu tô vendo uns bichinhos, cara Uns zumbizinhos e anãozinhos aqui Não sei se eles são boot Outros se são jogador Renasce, 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 Renasce Cadê o pessoal? Tá pra lá Deu certo aí? Ó, eu vou Vou apertar triângulo E vou botar o poder do raio aqui, ó Ah, ele veio Acho que é no touch aí que vem Cadê o zumbi, cara? Eu tô usando um raiozinho Não chega ninguém aqui pra poder morrer Deixa de ser apelão, pô Sai do circo Eu tô fazendo, cara Eu tô matando geral aqui Tô a primeira onda, se é loucinha Cadê eu? Por que que eu tô em último, cara? Eu tô fazendo um bocado de coisa aqui Eu tô voando aqui, velho Ai, porra, velho É esse zumbizinho aqui Vou trocar de personagem aqui, peraí Trocar Tem um cacto O rosa Ó, a bruxa Eu vou jogar com esse rosinha aqui também E aí, ó É a fada A fada do dente E ela solta um... É, ela solta um esplodezinho Com o bichinho dela aqui, cara Com... Como é o nome desse bicho? O vingar O vingar O leviosa dela E ela... Ela para o tempo, cara Olha o zumbi aqui O zumbi O zumbi Aí, cara Eu consigo... Eu consigo fazer o zumbi voar, cara Com o poder dela Legal, ela morreu Ela dá um... Um gemidozinho, cara Eu vou botar agora Não, esse que tem a bocone Eu não gosto muito dele, não Vou jogar com... Esse de óculos aqui É, eu tô com... Tipo um robô laranja Ele solta um raio Ai... Esse robôzinho é legal também, cara Eita Olha, velho É, se você... Segurar o triângulo Ele vira a bola Mas pra que serve essa bola, cara? Se você pelo menos bater isso no pessoal É só pra você poder fugir mesmo Não dá mais rápido Ai, o cara me matou Em formato de bola Não, eu não gostei dessa bola, não Eu vou jogar com a... A... Bruxazinha mesmo Defenda... Os egípcios A gente já mudou de ponto A gente já mudou de ponto Os zumbi vão vir do outro lado agora, cara É, eu vou encerrar por aqui Bom, pessoal Isso aí Eu consegui acessar um online aqui Eu disse que se eu conseguisse ver alguma outra coisa Se eu tivesse online Eu ia trazer um outro vídeo Agradeço demais quem assistiu Quem puder se inscrever no canal do Edu Se inscreve aí Obrigado mais uma vez Valeu E fui, gente Um abraço aí a todo mundo Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí Obrigado.